Calma, és a memória de alegria que me acalma, vai, me guio, Viu o sorriso da fraternidade louca, ouve a voz que a falar de ti é pouca, Viu o sorriso da fraternidade louca, ouve a voz que me acalma, vai, me guio, Viu o sorriso da fraternidade louca, ouve a voz que me acalma, vai, me guio, Viu o sorriso da fraternidade louca, ouve a voz que me acalma, vai, me guio, Viu o sorriso da fraternidade louca, ouve a voz que me acalma, vai, me guio, Viu o sorriso da fraternidade louca, ouve a voz que me acalma, vai, me guio, Comigo a teu lado... Viu o sorriso da fraternidade louca, ouve a voz que me acalma, vai, me guio, E o próximo fado que eu vou cantar é a lágrima, que vai para todos os resistentes, poucos, mas bons. É assim mesmo, simão, as pessoas sempre discretinhas. E acompanhar neste lindíssimo fado que é a Malia. O aposentador do CCC, a salva de palmas. Está agradável. Cheia de pêndas, cheia de pêndas, me dei tu. E com as penas. Cheia de pêndas. Eu falo, eu falo, eu falo. 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 Eu falo, eu falo, eu falo. 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 Eu falo, eu falo, eu falo. Eu falo, eu falo, eu falo. Eu falo, eu falo. Eu falo, eu falo. Eu falo, eu falo. Eu falo. Eu falo, 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 eu falo. Na ofregar Minhas mãos Mães descamulhadas Do azul Do azul das ondas Entre verbas E a cor do escopo Pelos meus dedos Colores Sareias de ser Ah 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 É a questão de pressão de partilhão? Isto quando mete chuva, pronto! Destino que nos remarra Por mais que seja negado As cordas de uma guitarra Sempre que se ouve um gemido De uma guitarra a cantar Fica-se logo perdido Com vontade de chorar Oh gente Na minha terra Agora que eu percebi Se tristeza me trago Foi de vós que eu o servi E parceria Trelura Se me deixasse embalar Era maior a amargura Menos triste Menos triste O meu cantar Oh gente Na minha terra Agora que eu percebi Agora que eu percebi Esta tristeza me trago Foi de vós que eu recebi Que eu percebi Oh, gente, na minha terra, a glória que eu percebia, esta tristeza que trago, esta tristeza que trago, foi de paz que eu recebi. E agora dedicados a todos os que ficaram, mesmo com a chuva, um fã de canção muito contemporânea, o melhor de mim. Hoje a semente que torne-me em terra e se esconde no escuro que encerra, nascerá amanhã uma flor. Ainda que a esperança da luz seja escassa, a chuva que molha e passa vai trazer numa gota amor. Também o estou, a espelha da luz, saio de aqui onde a sombra é seduz. Também o estou, a espera de mim. Algo me diz que a tormenta passará. É preciso perder para depois se ganhar E mesmo sem ver, acreditar É a vida que segue e não espera para sempre Cada passo que termos em frente Caminhamos sem medo de errar Creio que a noite sempre se torna radia E o brilho que o sol irradia Há de sempre nos iluminar Quebro as algemas deste meu vento Se renasço a cada momento Meu destino na vida é maior Também estou A esperança da luz A escada luz A escada luz Vai agora para ti Saio daqui Onde é sobre a seduz Também estou A espera de mim Algo me diz Algo me diz Que a tormenta passará É preciso perder Para depois se ganhar E mesmo sem ver Acreditar É a vida É a vida Segue e não espera para a gente Cada passo que termos em frente Caminhamos sem medo de errar Creio que a noite Sempre se torna radia E o brilho que o sol irradia Há de sempre nos iluminar Sei que o melhor de ti Está por chegar Sei que o melhor de ti Está por chegar Sei que o melhor de ti Sei que o melhor de ti Está por chegar É a vida Não Não E chegamos ao fim Chegamos ao fim desta noite agradável E então nos FADOLAD são Somos um grupo composto por seis vozes A Leandra Mota, a Ivânia Pires, a Lisélia Toste, a Luísa Cormiz, Filipe Aliman e eu, Sara Mota. E para nos acompanhar temos ali na percussão o Bernardo Oliveira. No bando ali temos o nosso Ricardo Martins. Na guitarra clássica, o Brasil. Na guitarra clássica número 2 temos o João Reis. Nas teclas, o piano, a Tânia Henriquez Fadde. Nós somos os Fado ao lado e vamos terminar a nossa atuação com a terceira Meu Fado. Obrigado Ana Maria. Parece que sim. Passe, passe. Desembarquei numa angra de saudade. Percorri até as ruas da cidade. Cidade minha, que me leva ao outro lado. Ao outro lado da minha vida. Oh, minha terra. Oh, minha terra. Oh, minha terra. Oh, minha terra Estou Testeira Tuas ruas Ter o isto Assim vestidas Contam histórias Duma gente Tão vencida Cidade minha De um arco da memória Se está escrita A nossa história A tua história Oh, minha terra Oh, minha terra Estou Ter o isto Oh, minha terra Oh, minha terra Oh, minha terra Mato verde Cobrindo um pouco De água pura Oh, minha terra Oh, minha terra És tu Oh, minha terra Oh, minha terra Oh, minha terra Oh, minha terra Estou 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 Oh, minha terra Oh, minha terra Oh, minha terra Muito obrigada Obrigada por debaixar Obrigada 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 a todos Obrigada a todos Obrigada a todos Nós somos o Espado ao lado É assim a capa Espado ao lado Espero que tenham gostado Uma boa noite Obrigada a todos Obrigada a todos Obrigada a todos